Osu! E aí pessoal, aqui é o Shin E arroz Aqui é a Yashimi Este é o canal Vivo Japão E hoje a Yashimi tem uma novidade pra contar Conta Conta Olha o que eu fiz hoje Biscoitinho Esse aqui ó, um biscoitinho E tá bom Bem pertinho da tela Biscoitinho pra presentear Esse tá embalado Pra presente Como será que eu fiz? Eu fiz um vídeo Eu já fiz um vídeo pessoal Pra ensinar pra vocês, mas Teve gente que tinha pedido né Um vídeo do biscoito Principalmente do quadriculado É, tinha algumas pessoas que haviam Pedido né Shin Só que o vídeo não vai ser postado aqui Nesse canal Por quê? Porque a gente vai fazer um canal só de culinária Da Yashimi Que a Yashimi tá levando a sério né Eu resolvi Pensei e vou fazer E já tem pronto Shin Já, já tem pronto Tem pronto já? Eu coloquei né Eu vou deixar o link do novo canal aqui embaixo Na descrição vocês entrem lá É Yashimi 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 Kichin Ela decidiu agora hein Yashimi Kichin É a cozinha da Yashimi Hum Ela vai ensinar um monte de coisa de culinária Principalmente das comidas aqui do Japão Mas também de outros lugares né É, vários estilos né De culinária E vai ter no meu canal E eu que estarei lá A Yashimi que vai cuidar E vai Hum E eu vou tá lá Se esforçar Vai começar com três receitas já né Hum Que é desse biscoitinho aqui É Do biscoitinho Viram lá É bem tranquilo pra fazer Não dá trabalho nenhum É Eu vou explicar porque que a gente vai fazer um canal separado Hum Por quê? É que assim pessoal O Youtube Ele tem O que a gente chama de algoritmo né Esse algoritmo é o que entrega o vídeo Que a pessoa fez Para as pessoas que é inscrito né Hum Só que esse algoritmo ele é automatizado né Hum Então tem vários esqueminhas nele Quando o canal tem uns assuntos muito variados Que é como tava acontecendo com o nosso É A gente fala de anime A gente fala do Japão A gente falava de culinária, comida também né Hum Quando tem muitos assuntos Ele meio que Não consegue fazer aquela separação correta assim Pra deixar o vídeo em destaque Isso Na lista Pra todo mundo poder assistir Aí não fica Por exemplo Quem entra aqui no canal por causa dos animes Hum É não vai acabar entrando nos vídeos de comida Ah Então o Youtube ele vai parar de indicar Nossos vídeos pra essa pessoa sabe Hum E acontece esses problemas por causa do algoritmo do Youtube Então por isso que a gente tem que fazer um canal específico pra cada coisa É o melhor a se fazer A gente preferiria colocar tudo nesse canal mesmo né Mas Fica muito misturado e com separação diferente demais De um vídeo pro outro Então a gente vai começar a passar todos os vídeos de culinária pra lá Mas a gente sempre avisa aqui no canal que a gente fez É Que tem lá e vocês vão lá me ver lá Se inscreve lá se puder Dá uma força pra Yoshimi Que vai começar do zero né É vai ser do zero Não vou ter nada Ninguém vai tá lá ainda né Mas eu vou tá fazendo só a culinária Então o pessoal da culinária me segue lá Por favor Obrigado 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 Então se eu botar eu no comando Então vamos experimentar esse biscoitinho Eu vou abrir Ó De presente Ué o Shink tem que abrir né Shink Ó por dentro ó Tem uma palha ó Hum Aqui tá o cookie É E atrás ó Uma mensagem Eu colhei uma mensagem Então tá embaladinho ó Se você um dia for fazer pra alguém Você embala bonitinho assim Vai ser legal A pessoa vai se sentir feliz de Ganhar elezinho do presentinho Essa é a frente do Do cookie Opa Ô tá fugindo É que ele é pequenininho Deixa eu pôr a mão assim Ó atrás ó Ficou certinho ó Hum E a Yoshimi ensinou como faz esse vídeo Hum Tá lá no canal novo Yoshimikichi Pessoal Yoshimikichi Yoshimikichi Ó Experimenta Shink Experimentar hein pessoal Itadakimasu Hum Hum Aí tá crocante? Ó Tá sequinho? Crocante, sequinho É? Não tá molão, murcho Hum Tá murcho não? Não Tá gostoso Hum Nossa, fica bem melhor que os Biscoito industrializado né É, o biscoito industrializado Fica meio artificial Não fica aquela coisa molhadinha Hum Crocante Hum Fica mas fica meio duro né Hum Hum Esse é gostoso Pra presentear uma pessoa assim que você gosta Ou de aniversário Ou fazer uma festa de aniversário Hum Vai ficar bonito né Shih? Ainda vou ensinar de machar Tem até de framboesa meio rosinha Hum Ou chá também Dá pra fazer de café Muito bom É, então é isso pessoal A gente vai ficando por aqui E vai lá, corre lá pessoal Corre lá Tem uma força pessoal pra Yoshimi Então é isso Tchau Tchau цел Tchau Tchau, tchau Bye, bye Está alla vista, baby Tchau, tchau.